Pra você ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Ramon Sánchez Pizuán, sul da Espanha, Sevilha. Que noite pro futebol. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro acompanhando todas as emoções do jogo pra você. Hoje a parada é ao vivo, fase de grupos da UEFA Champions League. É Sevilha contra a Olimpíaca de Marsella. Villani, os dois times vão entrar pra jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem pra erro. Ninguém entra na competição pra sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta pro jogo. Sofre o desarme. Na tela, a escalação do Sevilha. Bono no gol. Ressus Navas vai jogar com a Cunha, um em cada lateral. Isco vem pro jogo com Fernando Regis no meio. No ataque, apenas um. Dimitri Payet. Defesaça do Bono. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Sanchez. O Olimpíaca de Marsella. Toca a bola de pé em pé. Tenta abrir a defesa. Palmas pra ele. Se antecipe, corta o passe. Alexi. Alexi Sanchez com ela. Quase, quase. Ele buscou o cantinho. Por pouco não entra. Fernando. Isco. Eric Lamela. Envia a bola pra correr. Gol. A emoção maior do futebol. Placar aberto. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E cara a cara, mandou uma finalização colocada pro fundo do gol. Eu confirmo, placar um a zero. Chega, só na bola. Alejandro Gomes. O passe é pra Papo Gomes. Isco. Gol. Um atrás do outro. Pra não tirar o pé. Dois gols de vantagem. Gol. 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 E a Esporte se informa. Dois a zero no placar. Pra arriscar, pra fazer. Trabalha bem, Paulo Lopes. Nono Tavares. Dá o bote, limpo. Tá claro que a proposta do Sevilha é controlar a posse de bola. E é uma posse objetiva. De um time que busca o gol a todo instante. Tão ganhando e querem ampliar, Vilani. Pega firme e o goleiro e não larga. Perdeu a posse de bola. E a bola. E asco. ISCO. ISCO. FERNANDO. Navas com ela. bola alçada para quem? só que não, defesa tranquila parecia bom o cruzamento mas a bola vai para o goleirão Guendouzi Paier Klaus atenção para voltar para o jogo está aí o apito final começa o segundo tempo primeira rodada na fase de grupos da UEFA Champions League está com espaço para avançar olha salva a zaga desarma e fica com ela bateu para o gol e deu rebote está viva Nananina não acabou o lance tira a bola e sem falta boa bola para correr bloqueia bloqueia bem Alejandro Gomes não passa ele corta o Sevilha tem arreverso o jogo está parado vai subir a placa temos substituição perdeu a bola perdeu a bola Alexi Sanchez cortou pressão ataque Alexi Sanchez pega o goleiro sensacional que tempo de reação Caio ele pega demais Vilani a bola veio de muito perto e ele quase não teve tempo de reagir já avança para o campo inimigo a torcida se levanta quer o chute a queimar roupa defendeu o goleiro Caio foi um gigante no lance fez um milagre para garantir o placar tentou afastar o cruzamento não deu segue o lance bola retomada posse de bola é deles vai conduzindo a bola Bono estava nela o relógio marca 25 minutos da segunda etapa olha que bola enfiada bloqueia a bola Alexi Sanchez com ela Alexi Sanchez decisão ousada da comissão técnica três alterações de uma vez só bola curtinha não quis cruzar cruzamento para o miolo da área defendeu o goleiro a cabeçada veio fraca fácil para ele a ideia era tirar do goleiro mas ele não conseguiu o goleiro olha o ataque pode vir perigo a batida para o gol gol três gols de vantagem será que cabe mais opa que finalização excepcional no replay a gente nota como ele bateu bem na bola botou muita força nesse arremate sem chance de defesa não há mais tempo para a reação sai mais um gol para decretar a vitória tranquila passe para o Humbert o cruzamento é para o Alexi Sanchez segura o goleiro fica com a bola chegou para o gol parou parou volta aqui garotão onde é que você vai impedimento marcado substituição jogo parado Alejandro Gomes Limpo chega bem e retoma Bono estava nela 44 minutos vai subir a placa de acréscimos Luiz Soares tem espaço pela ponta o Olímpico de Marsella olha só dominou o cruzamento dá para fazer acabou 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 Amém.